Boa noite pessoal, voltando aqui só para a gente concluir o que nós iniciamos falando de estrutura do projeto, certo? Nós já criamos, esse azul é como se fosse a nossa aplicação, certo? Vocês estão vendo aqui a parte, o banco de dados. O banco de dados nós já criamos com as meninas que foram e agora a gente precisa começar a trabalhar na aplicação. A aplicação, como eu tentei desenhar aqui, ela é composta por três partes principais. Camada de visão, que são as interfaces, são as telas, né? A camada de visão, ela pode ser web, pode ser desktop, pode ser para app de dispositivos móveis, né? Então, é a camada que o usuário vê. A camada de regra de negócios, que é uma parte do software, que é só para controlar as restrições do contexto para o qual nós estamos desenvolvendo e a camada de acesso aos dados, que vão acessar ali o banco de dados. Só que para poder trafegar dados de uma camada para outra, como eu falei para vocês no vídeo anterior, como se fossem três programas rodando junto, para poder tirar dados da camada de visão, passar para a camada de negócios, tirar da camada de negócios, passar para a camada de acesso aos dados, eu preciso dos nossos modelos. O que vem a ser os modelos? Os modelos é o que a gente já chamou, quando a gente estava trabalhando com a modelagem, de objetos. Um modelo no contexto da biblioteca, pode ser o livro, pode ser o aluno, pode ser o empréstimo, são os diferentes objetos do nosso sistema. Nesse sisteminha mais simples da secretaria, os modelos seriam ali, acho que só vai ser um, no caso é o aluno, o aluno é que vai guardar, o aluno é que vai passar de uma camada para outra. Então eu vou criar um modelo, uma classe, um objeto, para que quando o usuário jogar os dados do aluno na minha camada de visão, eu pegue esses dados e jogue dentro do modelo. Certo, deixa eu pegar uma ferramenta aqui só para a gente ver. Então a camada de visão vai jogar esses dados para dentro, opa, deixa eu trocar a cor aqui. Cor vermelha. A camada de visão vai pegar os dados e jogar para o modelo. Nesse modelo, nessa classe, nesse objeto modelo, os dados irão trafegar para a camada de regra de negócio. Nessa camada a gente vai verificar se todas as inscrições foram cumpridas. Se foram, a gente vai jogar esses dados através do modelo, o modelo vai trafegar lá para a camada de acesso aos dados. E a camada de acesso aos dados vai jogar, vai pegar os dados do modelo e vai jogar esses dados lá dentro do nosso banco de dados. Isso para ir e a mesma coisa para voltar. Quando o usuário faz uma requisição de algum dado do usuário, armazenado do banco, isso ele faz através da camada de visão, né? Só que a camada, o banco de dados, vai, a camada de visão, na verdade, ela vai pedir para a camada de regra de negócio, a camada de regra de negócio vai pedir para a camada de acesso aos dados, que vai buscar os dados lá no banco, certo? Esses dados vão ser jogados no modelo, o modelo vai passar para a camada de regra de negócio de novo, até chegar na camada de visão. Então, a maneira dos dados trafegarem de uma camada para a outra, de um programa para o outro, né? Através desse nosso objeto, modelo, certo? Espero que tenham entendido, mas vamos criá-los aqui então. Vou criar mais um projetinho, adicionar, novo projeto, e esse projeto será, o nome dele, modelos, modelos só, ok? Então, ele vai criar aqui para nós, projeto, modelo, tudo dentro da nossa solução. E quando ele cria, né, tem aqui algumas coisas que a gente não vai mexer agora, propriedades, referências, mas ele cria aqui embaixo, uma classe, certo? Deixa eu só excluir isso aqui, que isso aqui não faria parte. Deixa eu criar isso aqui de novo, bem rapidinho, certo? Que ele veio, eu criei como camada de Windows Form, né? Eu criei como camada de visão. Deixa eu excluir. Pronto, vou lá criar novamente, adicionar, novo projeto. Eu não prestei atenção que ele estava marcando o Windows Form, na verdade a gente tem que criar como biblioteca de classe, que são programas que o usuário não vê, né? São programas que rodam sem o usuário ver, certo? Então eu vou chamar aqui de modelo, ok? Ah, ele ainda não limpou lá, eu vou chamar de modelos, pronto. Ok? Então ele criou aqui, ó, deixa eu voltar para a nossa solução, o modelo, certo? Tem duas coisas que nós vamos, duas características desse projeto que nós não vamos mexer agora, que são as propriedades e as referências, mas ele criou aqui uma classe. Eu já vou alterar o nome dessa classe. Certo? Eu vou chamar ela de aluno, ok? Pronto, foi renomeado. E é isso, né? Aí dentro da classe aluno, a gente vai criar os atributos desse aluno, né? Percebam como eu fiz para abrir, né? Nós estamos aqui na nossa área de gerenciamento da solução. Nossos quatro... Aí eu vou, abre o projeto modelo, dou dois cliques na classe aluno, e ele vem e abre aqui para mim a parte de edição dessa classe. Aí eu vou ter que precisar de colocar os atributos, né? No caso, o aluno tem uma matrícula, então eu vou dizer que ele tem uma private string matrícula, ok? O aluno também tem um nome, private string nome. O aluno também tem, mas o aluno tem um endereço. Vou colocar sua rua. Private string rua. Essa rua certamente está num bairro, private string bairro. E, certamente tem o número da casa, então vamos colocar aqui private int número, ok? Acho que são esses, deixa eu ver o que tem mais. Matrícula, nome, rua, bairro, house, documentos, private string, rg, private string cpf e rg cpf eu posso criar aqui também, para a gente mexer depois, private deixa só esses mesmo, depois eu corto, ok? Lá no banco a gente tinha feito uma tabela separada para administrar os contatos desse aluno. Para interagir com essa tabela eu vou criar também uma classe separada aqui, eu acho mais coerente. Então eu vou adicionar aqui, novo item. Agora eu vou adicionar uma classe, certo? Uma classe a gente já estudou o que é, mas ela encapsula todas as características do objeto E essa classe, o nome dela vai ser contato Contato Beleza? Dentro dessa classe de contato A gente vai ter aqui um private String Tipo Eu até poderia colocar como char Para ocupar mesmo espaço na aplicação Private char tipo Aí vocês podem me dizer aí depois qual a diferença de char de string, né? Viu, Vitória? Private String Nome Nome Do contato Nome Do contato Não sei esse nome do contato Tá só o nome Private String Nome Então tipo Ele vai dizer se é um telefone ou se é um e-mail, né? E aqui ele vai colocar no nome Ele vai colocar o telefone ou o e-mail Private String Detalhe Deve ficar melhor Detalhe Certo? Para ele colocar o telefone ou o e-mail, certo? Ok? Eu volto lá no aluno, né? Antes disso Eu vou começar a falar de algumas coisas importantes aqui, certo? Eu quero trazer aquele contato para cá Private Contato Só que ele não vai aparecer para mim Porque Apareceu Ah! Ele tá dentro mesmo do nome Space Mas era para eu ter colocado public aqui para ele poder aparecer lá Mas Ok Private contato Certo É Esse cara aqui Ele vai ser É É Um array Certo? Mas por enquanto eu vou deixá-lo assim Depois a gente mexe Ok? Em vez de contato Contato E eu vou passar para vocês o que é esse danado desse array, certo? Pronto Então eu criei aqui A nossa camada A nossa camada De modelo Certo? Nessa camada de modelo Só tem duas classes Porque É uma aplicação simples Que nós vamos fazer para secretaria Só poderia ter só uma Só aluno Eu queria que eu quis separar, né? Para poder É Vincular mais de um contato ao aluno Vincular vários contatos a esse aluno E eu vou controlar esses contatos com Com uma classe separada Ok? Então É isso aí Depois a gente grava outro vídeo aí